10 de julho de 2015, 7 horas da manhã, Hélida deixa o filho Nelson Ferreira nessa propriedade rural aqui na cidade de Anápolis, na região norte da cidade. Nelson veio até essa propriedade que pertencia a um amigo, porque ele tinha vendido uma caminhonete que custava 30 mil reais na época para esse amigo que é o principal suspeito de ter matado o Nelsinho, como a mãe gostava de chamá-lo. Esse homem ligou para Nelsinho e disse o seguinte, Nelson vem aqui na fazenda porque eu tenho uma proposta irrecusável para você. Nelson já estava tentando receber esse dinheiro há alguns dias. Nelson então vem até aqui, onde ele também tinha alguns animais que eram cuidados por esse amigo, amigo esse que Nelson confiava demais. As horas foram se passando, foram se passando e a família não tinha mais contato com o Nelson. A esposa ligava, a mãe ligava, mas o telefone estava desligado. Horas e horas depois, a família percebeu que algo de muito sério teria acontecido com o Nelson. Eles ligaram para a polícia e uma investigação começou. Dias, semanas foram se passando e nada. A família naquela angústia e não tinha nenhuma resposta. Foi aí que a mãe então recebeu a ligação do delegado. Ele dizia que um corpo havia sido encontrado a oito quilômetros daqui, sentido a cidade de Jaraguá, na BR-153. Era uma região de mata. O corpo estava embaixo de uma árvore com as mãos amarradas para trás. Sinal de violência. Os dentes da frente estavam quebrados e tinha um sinal na nuca. A polícia depois comprovou que era um disparo de arma de fogo. Foi feito um exame cadavérico que comprovou que esse corpo pertencia a Nelson Ferreira, o Nelsinho da Hélia. Foi aí que ela recebeu a pior notícia da vida. Minha família foi destruída. A minha família foi destruída. O meu outro filho nunca mais teve coragem de vir aqui. Ele não mora aqui. Ele vem, ele começa a ficar depressivo, ficar ruim. Então assim, a minha família foi afastada. Nelsinho deixou a esposa e duas filhas, que sofrem até hoje com a morte do pai. Desde 2015, as meninas são acompanhadas por psicólogos. A família foi completamente destruída. Meu filho não era um bandido, era um pai de família, era uma pessoa responsável. Todos gostavam. Ele não tinha inimizade, não tinha. Todos falavam bem dele. Eu venho lutando, sabe, assim, no meu silêncio, em oração, crendo em Deus primeiramente, né, que a justiça vai ser feita. Depois que o corpo foi encontrado, o amigo de Nelsinho foi preso. Segundo a família, ele ficou na prisão um mês e depois foi liberado. A gente escuta muitas coisas, né, as notícias vêm, as conversas vêm, que ele está sempre pegando uma grande quantia de dinheiro emprestado com um, com o outro. E a gente sabe que pode ser para alguma manobra, né? E tanto é que as audiências são marcadas. A gente espera, né, que vá lá, depor e seja feita a justiça, que a gente escute alguma coisa, que vá realmente condená-lo, mas nada. Uma audiência estava agendada para acontecer na quarta-feira passada. A família chegou a fazer uma faixa para levar ao fórum, mas recebeu a notícia de que o juiz remarcou tudo para outubro de 2024. Enquanto a família sofre há oito anos com a morte de Nelsinho, o suspeito segue em liberdade. Eu estou lutando, né, para que ele, que seja feita a justiça, porque eu amava demais o meu filho, né? Eu espero mesmo a justiça que seja feita legalmente. Obrigado. Obrigado.